Aqui ó, situação com os pezinhos do caju ó, os bichinhos tudo carregadinho, meu fogo queimou, foi é tudo, olha. Olha, o cara cajuzão. Aqui só pegou mais vezes, esse aqui ó, tudo seco, as folhinhas tudo murcham. Olha lá aquele lá, ali ó, as folhas tudo, vai cair tudo as folhas, tudo queimado, pé de manga lá, outro pé de caju, queimou tudo. O fogão velho lá, tá vindo delóide lá, meu Deus que me perdoe, a situação que vem. Sabe que foi uma pessoa só que fez uma desgraceira dessa todinha, né, meu irmão? Pessoa ser equitada, chamado ser humano, quem fez isso. Deus me perdoe. Deus me perdoe. Vamos lá. Aqui é lá no Maranhão, a destruição. Olha lá, lá em cima da serra. Parece uma avenha de Natal. Não é que pode. Isso é densa, meu Deus. Não é que pode. Total destruição. Ali é da vizinha da frente. Tá queimando lá, aquelas coisinhas lá que tá vendo. Meio mundo de coco. Se quer, tucão. Aqui é a parte do fundo. Aqui, ó. De casa já queimou tudo. Agora tá vindo o terror, é lá no fundo da terra do Maranhão, lá, ó. Olha a fumaceira lá, ó. Só escuta o piseirão, só. De árvore. Pra limpar a banção de vizinha também ainda, tá indo, ó. Diz que queimou até a ponte lá. Aquela ponte indo pra lá, pra lá, assim, ali, pra aquela mulher que nós fomos buscar pedir aquela vez. Queimou fé tudo pra lá. Por isso que o Toy não tá aqui ajudando. Eles aqui, tá lá tentando livrar o gado dele lá e a casa. Diz que lá começou o primeiro que é aqui. Olha lá, como é que tá vindo aquele fogo lá, ó. É, veio a destruir tudo, ó. Deus que me perdoe, só Deus mesmo pra ter piedade de nós.